Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar dos rumores do iPhone 9 barra iPhone SE 2. Por que eu falei barra iPhone SE 2? Gente, esse celular da Apple que está sendo chamado iPhone 9, que provavelmente vai ser o nome dele mesmo, era o iPhone SE 2 que todo mundo tanto esperava há tanto tempo. E por quê? Porque ele é um celular que vai utilizar peças, digamos, de aparelhos antigos da Apple com tecnologias novas, que era a mesma coisa que o iPhone SE fazia antigamente. Quem se lembra sabe que o iPhone SE era um celular da Apple de baixo custo, comparado ao preço dos outros aparelhos, que via com o corpo do iPhone 5S, mas utilizava o processador do iPhone 6S, né? Então era um celular meio Frankenstein, era uma mistura de um corpo antigo com um processador mais atual. E o iPhone 9 provavelmente vai vir nessa pegada. Antes de começar o vídeo, deixa eu pedir para vocês se inscreverem, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia, tá bom? Mais uma que interessa e começar aí a falar dos detalhes. A primeira coisa que chama atenção é o nome, iPhone 9. Mas por que 9 se a gente já está no iPhone 11? Não sei se vocês lembram, mas a Apple pulou do iPhone 8 direto para o iPhone 10. Então ficou essa lacuna do 9 e é bem provável que a Apple vá utilizar esse nome para dizer que ele é o meio termo aí entre as gerações, porque ele é uma mistura de duas gerações atuais. Quer dizer, atuais entre aspas, porque o iPhone 8 já está saindo aí de linha provavelmente. E o iPhone 9, ele vai utilizar o corpo do iPhone 8, o corpo e tela. Então a gente vai ter um celular bem parecido, mas com uma parte traseira diferente. A gente vai ter uma câmera apenas, pelo que os rumores indicam, e uma câmera frontal. E ele vai ter aquele mesmo corpo em termos aí de... Eu acho que vai ser um pouquinho mais espesso, porque vai ter uma bateria maior, mas a tela vai ser igual. Então a gente está falando de uma tela de 4.7 polegadas, com borda em cima, borda embaixo e borda dos lados. É, borda pra caramba. É um celular à moda antiga. Isso é o que mais me chamou a atenção. A gente tem uma tela em 2020 com tantas bordas assim, e relativamente pequena. Porque 4.7 polegadas, a gente sabe que não é uma tela grande hoje em dia. Mas outra coisa que chama muita atenção é o hardware do iPhone 9. Ele vai utilizar o mesmo chipset do iPhone 11. Então a gente vai ter o A13 Bionic, que é um processador parrudo pra caramba. Ele é praticamente um processador topo de linha, que bate de frente aí com... Até supera o Snapdragon 855, em vários quesitos e tal. É um processador que pode ser considerado um monstro. E ele vai vir num celular de baixo custo da Apple. Então é a mesma jogada que a gente via aí no iPhone SE. A gente tem um corpo de um celular antigo, com tecnologias e peças aproveitadas, antigas. Mas utilizando-se um hardware novo. Outra vantagem que a gente vai ter de utilizar o A13 Bionic, é que a câmera dele, apesar de ser uma câmera mais simples. Deve vir com bastante tecnologia embaracada dos celulares atuais da Apple. Então a gente vai ter Deep Fusion, que é uma tecnologia que ajuda demais a melhorar a qualidade. E vamos ter provavelmente modo noturno. Isso é muito legal pensar que a gente pode ter uma câmera, assim, muito boa qualidade. No iPhone de baixo custo, entre parênteses, né? Para os padrões da Apple. O custo dele deve ser ali na faixa de seus 400 dólares, pelo que estão falando. Que era o mesmo preço do iPhone SE quando ele foi lançado. Muitos rumores indicam realmente que isso vai rolar. Porque a produção de tela, o pedido de telas dos iPhones para 2020, né? Que é o que indica muitos rumores. A gente tem os tamanhos de tela variados, que é mais ou menos o que a gente já tem hoje em dia. Mas nós temos lá uma telinha de 4.7 sobrando nesses pedidos para as fábricas da Apple. Então isso indica realmente que o iPhone 8 deve ser substituído aí para o iPhone 9. E aí a gente deixa de ter a linha do 8. E a gente pega o iPhone 9 com o iOS 13, com o processador atual, mas com uma telinha mais antiga. Um design mais simples, câmeras mais básicas. Mas ainda assim, um aparelho bem competitivo. Não é todo mundo que se importa em ter o último modelo de celular. Mas a questão de você ter um processador atual e um sistema atualizado ajuda bastante a pessoa a optar por pegar aquele celular. Porque às vezes a pessoa gosta da Apple, mas não quer ter a melhor câmera, não liga de não ter o último modelo. Mas ela gosta do sistema e ela já está com o iPhone, sei lá, 7, iPhone 6S ou um iPhone 8 que já está mais antiguinho. E já começa a ter aqueles problemas de atualização. Tem vários celulares da Apple que já não tem mais atualização. Acho que os 6 ou 6S eles já pararam de atualizar. Então o iPhone 9 vem com uma boa opção para o mercado emergente, que seria Brasil, Índia, outros países. E também para os Estados Unidos, para quem quer aquele baixo custo. Eu quero saber o que vocês acham. Se a Apple lançar esse aparelho com essa tela de 4.7 polegadas, você compraria um se ele custasse assim? No Brasil eu duvido que ele venha custando menos do que 3 mil reais. A gente sabe que mesmo custando 400 dólares lá, que dá algo em torno de 1.600, no Brasil ele viria bem mais caro. Uma característica da Apple, no Brasil é tudo sempre mais caro. Mas ainda assim é um celular que seria bem mais barato comparado aos outros modelos. Eu acho que o que mais pega, quando eu olho os rumores do iPhone 9, é a questão da tela. Cara, uma tela de 4.7 polegadas, hoje em dia, é bem difícil de imaginar. Aquele quadradão com um monte de borda, sendo que a gente já está acostumado com qualquer aparelhinho aí que você pega e chubrega de 500 reais, ele já tem a tela grande. Então vamos ver o que nos espera aí no futuro nesse novo lançamento da Apple. Ele deve vir provavelmente em março desse ano. Deve começar a produção em fevereiro, em março ele é lançado. E aí a gente vê e traz um vídeo para falar realmente o que rolou, beleza? Eu quero que vocês deixem os comentários de qual opinião de vocês, o que vocês acham dessa possibilidade de a gente ter um iPhone 9 Frankenstein. É uma mistura do 8 com o 11. Comenta aí embaixo, não esquece de se inscrever, deixa o like e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau galera!